E na área da ciência e tecnologia, o governo vai destinar 50 milhões de reais para financiar estudos sobre o novo coronavírus. Podem participar da chamada pública pesquisadores de instituições públicas ou privadas. Essa chamada vai trabalhar nos seguintes aspectos. No desenvolvimento de diagnósticos, testes, vacinas, testes clínicos com pacientes, patogênese do vírus e o sequenciamento e modelagem.